Imagina que você tem muito dinheiro guardado lá na sua conta bancária, imaginou? Pois é, se isso não é a sua realidade, comenta aqui embaixo, porque o intuito desse canal é te ajudar a justamente ter muito dinheiro guardado lá no banco. Sabe por que a maioria dos brasileiros tem pouco dinheiro guardado no banco? Porque as pessoas não entendem de finanças pessoais. Sabe naquela época quando você era criança, que você estava lá na escola, aquele ambiente cheio de pessoas, cheio de energia, e por mais que você tivesse necessidades que iriam ser levadas para o resto da sua vida, você não foi ensinado sobre nada do que era realmente importante para você? Isso acontece porque as pessoas não entendem que as finanças pessoais são justamente aquilo que é o elo mínimo, o básico do básico de tudo, para que as pessoas consigam atingir os seus objetivos. E mais do que atingir os seus objetivos, é ter um conforto para você perceber que pagar contas no final do mês, ter sobras financeiras, ter realmente dinheiro investido lá, não é nada de grandioso, nada de espetacular. Isso na verdade deveria ser o básico. E esse é o intuito aqui do aprendiz empreendedor, por isso eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like e lembre-se de ativar o sininho das notificações, beleza? Aqui no canal eu vou te ensinar quais foram as técnicas que eu implementei na minha vida que me permitiram não somente fazer sobrar mais dinheiro, como aprender a ganhar mais dinheiro e a investir melhor. Eu utilizo algumas técnicas que são extremamente simples, como planilhas, anotações e alguns aplicativos e ferramentas que me permitem ter um controle maior. Só que antes de utilizar qualquer uma dessas ferramentas, a primeira coisa que eu fiz foi justamente mudar o meu pensamento, foi mudar a minha maneira de enxergar o dinheiro e a maneira como eu pretendia atingir os meus objetivos. Por isso eu venho aqui convidar você a vir comigo nessa jornada, eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai se sentir muito grato, pois lá na frente o seu eu do futuro vai falar, hum, nossa que bom que eu comecei, viu? Pode ter certeza disso, tá? Seja muito bem-vindo ao Aprendiz Empreendedor e este é o canal de finanças pessoais que vai te ajudar a realizar os seus sonhos.